Pessoal, vamos fazer um ataque de chave americana. Quando eu tô por baixo e o meu adversário vem passando a minha guarda. Muitas vezes quando o adversário vem passar a guarda, ele não se preocupa muito com os cotovelos ali. Ele tá chegando no lado, no intuito de estabilizar logo, ele não se preocupa muito e abre muito o braço que vem lançar a minha cabeça lá. Olha só o que eu vou fazer nesse momento. Vou dominar o pulso dele em pegada de macaco, a outra mão vai passar por cima pegando no meu próprio pulso, encaixando aqui a alavanca da chave americana. Vou me posicionar virando pra dentro e vou finalizar aqui. Galera, não perca o próximo vídeo que eu vou passar pra vocês o contra-ataque, quando a gente é surpreendido nessa chave americana na passagem de guarda.